Olá, você sabe como funcionam os conselhos municipais? No programa de hoje falaremos um pouquinho sobre o trabalho do Conselho Municipal de Saúde e quem está aqui conosco é o conselheiro Dione Lemos. Dione, obrigada pela tua presença aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo para a população o que é um conselho, o que são as conferências. Estamos disponíveis. Que bom, Dione. Então, o Conselho Municipal de Saúde foi criado por lei em 1991. Conta um pouquinho para o nosso telespectador quais são as competências desse conselho, de que forma que ele atua. É bom explicar que o conselho foi criado por uma lei em 91, mas ao longo dos anos houveram alterações da lei. A última, se não me engano, em 2014. E essas alterações sempre foi para fortalecer o controle social, o conselho. O conselho tem caráter deliberativo, ele fiscaliza. Então, é um conselho que vai avaliar todos os processos de trabalho, enfim, da Secretaria Municipal de Saúde. Desde a parte financeira como a parte de assistência mesmo, né? Se o atendimento lá para a comunidade está sendo bem feito, se a população consegue, de alguma forma, resolver ou ter um acompanhamento dos seus agravos ou de prevenção em saúde. E além da questão financeira mesmo, né? Olhar os relatórios, ver como é que foi aplicado esse dinheiro e aí o conselho aprova ou não isso, né? E como é que é composto esse conselho? Eu sei que é feito por diversas, é composto de diversas representações da sociedade. De que forma é essa composição? A gente tem uma lei, né? A lei vai dizer que o conselho tem que ter uma paridade, que a gente fala, né? Então, 50% das pessoas que compõem o conselho, né? Das entidades que compõem o conselho são de usuários. 25% são trabalhadores de saúde. E 25% é prestador ou gestor, né? É assim que você compõe. Hoje a gente tem compondo o conselho de identidades. Conselhos profissionais, né? No meu caso, que eu represento o conselho de psicologia do estado. Nós temos associações de moradores, né? Os próprios hospitais, a secretaria, né? Diversas entidades desses segmentos, né? O conselho nunca pode estar com mais de 50% de trabalhador e gestor, né? Os 50% tem que ser, ou mais, de usuários, né? Porque o conselho, ele é feito a partir da mobilização, né? O SUS é feito a partir da mobilização dos usuários. Então, esse espaço democrático, né? Ele tem que ser composto pela sociedade, né? Pelos usuários, na sua grande parte dele. E como é que é feita essa eleição? De quantos em quantos anos troca a gestão? Tá. O que acontece no conselho, as entidades, elas podem solicitar o assento livremente, independente do período, assim, né? Sempre respeitando a questão da paridade, né? Então, se a gente já tem 50% de trabalhador, prestador e gestor, tu não pode colocar mais. Tem que esperar aparecer uma do usuário, né? O que muda em dois anos, né? O que tem mais uma rigidez até da legislação é a questão da mesa diretora, né? Ou seja, a cada dois anos há uma eleição e se elege novos membros para compor a mesa. Mas a inserção de entidades no conselho, né? Ou a exclusão se dá a cada seis meses, né? A exclusão, por causa das presenças, né? Toda entidade, ela tem que ter uma porcentagem mínima de presenças a cada seis meses, né? Se não ela é excluída do conselho. Mas ela pode, assim como qualquer outra entidade, pode pedir o assento, né? Se houver vaga, a qualquer momento. E hoje, como é que está composta a mesa diretora? Ela é composta por oito membros, né? Quatro de usuários, né? Os sindicatos dos municipários, nós temos uma representação de uma associação dos CAPs, né? De usuários dos CAPs, da enfermagem, a gente tem na mesa diretora. Inclusive a presidente hoje, né? A BNU, eu desisto, né? Nós temos membro da PAI, né? Que representa a entidade no conselho, está na mesa diretora. Dos professores, nós temos sindicatos professores compondo a mesa hoje, inclusive, né? E a própria secretaria, né? O regimento, a lei do conselho vai dizer que a secretaria, o secretário é membro nato da mesa. Independente se ele quiser ou não, ele tem que estar na mesa, né? Até pelo diálogo entre a gestão e o conselho, né? Ser mais próxima, né? Para não ter o que acontece, dizer, um distanciamento entre secretarias e conselhos e tu não consegue desquestionar ou ter uma resposta mais rápida para uma demanda que não é tão, assim, né? Grávida, enfim. Infelizmente, a gente tem, né? Na mesa diretora também a presença hoje, se eu não me engano, o secretário adjunto, né? Ele se faz mais presente nas reuniões. E esses secretários, eles participam com periodicidade dessas reuniões? Da mesa diretora, eu estou meio distante, mas eu acho que eles participam, né? De todas. O adjunto, eu tenho certeza que participa de todas, né? Depende da agenda do secretário. Nas reuniões do conselho, né? Elas acontecem a cada 15 dias, né? Primeira e terceira, quinta de cada mês, o adjunto sempre está presente, né? Ou alguém da secretaria para falar sobre, né? Estar lá até para dar algum encaminhamento. Então, as reuniões acontecem a cada 15 dias? Isso. Aqui no plenarinho da Câmara mesmo, né? Subindo a escada, terceira porta, se eu não estou enganado. É, das oito e meia da manhã até as onze e meia. Nas quintas. Nas quintas-feiras da manhã, justo. Mas o conselho não se resume só às plenárias, né? As comissões, hoje, se eu não estou enganado, são oito comissões atuantes dentro do conselho. Então, a assinuência plenária é mais um fechamento de muitos trabalhos. A gente tem comissão de saúde mental, que eu coordeno, tem a comissão que analisa o fundo municipal de saúde. Nós temos comissões técnicas de fiscalização da unidade de contratos, que é mais... Enfim, nós temos diversas comissões, são quase oito, se eu não estou enganado. Educação permanente, que compõem o conselho. Cada conselheiro tem que fazer parte de alguma comissão. Então, para além dessas duas datas, os conselheiros também trabalham nas comissões durante o mês. E essas comissões, tem reuniões aonde? Como é que se dá? Normalmente, é lá no conselho. O conselho municipal de saúde fica na Secretaria de Saúde, lá na Medianeira. Se alguém quiser lá tirar dúvida, participar das reuniões, todo o espaço do conselho, de qualquer conselho, na verdade, ele é público, ele é aberto a qualquer pessoa. Então, as pessoas que se sentirem convidadas a participar, venham colaborar, liguem lá para o conselho, ou mandem um e-mail para o conselho, que a gente vai divulgar todas as datas que a gente tem. Tu disse que por lei, 50% da participação é feita por usuários, é isso mesmo? E como é que você dá a participação dos usuários? Se alguém se interessa por participar do conselho, é só se dispor? Como é que funciona? O controle social, ele tem que ser representativo. Eu, o Johnny, não posso ir lá pedir um assento no conselho. Eu, o Johnny, representante de um grupo, associação comunitária, de alguma síndrome, doença, enfim, o que seja, aí eu posso. A gente tem algumas regras, assim, porque o conselho é feito em entidades. Nós somos conselheiros, eu represento uma entidade. Então, quando eu falo no conselho, eu falo a partir desta entidade. Nunca um posicionamento pessoal, a não ser se eu for liberado para isso. Então, as pessoas podem, né, a gente carece muito da participação dos usuários. Então, se as comunidades, os bairros, enfim, tiverem associações, que venham para o conselho. É importante, né, a gente ter essa representação. Tu participa do conselho desde quando, Johnny? Desde 4 de abril de 2016, se eu não estou enganado. Fazem 3 anos, na verdade. Mas tu está por dentro também do histórico do conselho. Tu tem algum dado para nos trazer dessa representatividade, dessa história, dessa manifestação que também é do povo, que se articula com o executivo? O Conselho Municipal de Santa Maria, até pela lei, ela foi criada quase juntamente com a lei que dispõe sobre conselhos. Isso já mostra o envolvimento de Santa Maria na questão do controle social. São quase 30 anos de conselho municipal. É um dos mais antigos do Estado, né, é um do que tem mais envolvimento, mais participação das pessoas. Eu acho que há conquistas do conselho, da população, que refletem na saúde de Santa Maria hoje, do que a gente tem de positivo, de construção, né. Quando a gente teve agora as etapas preparatórias da conferência, a população pergunta, bom, o que mudou então, né, a gente fala, bom, o SUS é fruto de conferências, né, da mobilização da população. E em Santa Maria há muitas unidades de saúde que foram compostas por discussões dentro do conselho, né. Muita coisa passa pelo conselho, ou quase tudo passa pelo conselho, né. Então o conselho tem uma grande parte aí na saúde de Santa Maria, né, nas brigas que Santa Maria tem na saúde. Nesse sentido, se uma associação de moradores, por exemplo, sentir a necessidade de uma unidade básica de saúde naquela região, ela pode procurar o conselho para se articular de alguma forma? Claro, claro. Por mais que a gente represente entidades que estão nos territórios, né, há locais que a gente não consegue chegar. Isso mostrou muito, muito forte agora nas pré-conferências. A gente foi em locais que nunca, não tem nem sua unidade de referência, né. Tem, mas é muito longe, a pessoa acaba nem usando. Vai para o PA, vai para outra forma. Ela procura, né, até para a gente ver o que está sendo pensado, né, porque a gente supõe que o que não tem, tem que estar sendo pensado, né. E a gente vai questionar a secretaria, vai dar algum encaminhamento, né. As pessoas têm que se mobilizar, não adianta esperar que, né, que é muito difícil, até porque a gente não sabe a demanda de Santa Maria numa cidade tão pequena assim, né. Precisa de médio porte, então a gente, às vezes, não consegue chegar em todos os locais que gostaria, né. A participação no conselho se dá de forma voluntária, ou seja, não é paga. Qual a tua motivação para participar? Primeiro é acreditar que esta é uma ferramenta democrática, né, de participação, né. A gente tem ciência, né, às vezes as pessoas confundem que a gente acha que recebe salário para estar aqui como o conselho tutelar, aí confunde conselho e acha que a gente recebe alguma coisa. Não, a gente não recebe nada, né. Algumas entidades dão alguma ajuda de custo, mas é ajuda de custo mesmo, né. Mas, enfim, eu acho que a motivação principal é a garantia de um SUS, né, gratuito, público, universal. Isso é uma coisa que envolve muito a minha questão pessoal, mas a minha questão profissional também, né. Eu sou muito feliz de ser formado numa profissão que defende o SUS, né, as políticas públicas, e isso me motiva também para estar nesses espaços. Certo. Parabéns pelo trabalho que tu vem desenvolvendo ao longo, desculpa desses três anos. Dione, como é que você dá a articulação do conselho com o executivo? Tu acredita que quanto mais o executivo ouve o povo, mais ele tem sucesso, mais êxito nas suas ações? Com certeza, com certeza. Porque por mais que tu planeje a saúde, né, por dados, né, por situações epidemiológicas, enfim, a população sempre tem algo a dizer, né, sempre tem algo a dizer da sua realidade, do seu local, né, e às vezes a gente não chega, como eu disse antes, a gente não chega nesses locais. Pode ser que a população falar, só vai confirmar uma suspeita ou uma ideia do executivo, mas se não houver esse diálogo, as políticas vão ser descoladas. Porque não é a gente pensar uma política, colocar o serviço lá e não implementar uma ideia de serviço, o que é aquele serviço, para que ele vai servir realmente, porque às vezes a população acha que a unidade de saúde vai dar conta de tudo, né. A população não sabe, às vezes, a diferença entre uma estratégia de saúde da família, que é pensada na família, e numa UBS, na Unidade Básica de Saúde, que vai dar conta, né, de toda uma população muito maior. Então, eles acabam confundindo, pedindo um profissional ou outro. Então, essas construções, elas têm que ser muito próximas, né. E o conselho tem que puxar, assim, né, se o executivo não está fazendo esse movimento de conversa com a população, o conselho tem que fazer esse papel, porque ele é, né, ali a voz, né, e as demandas da população com o conselho. Certo, Dione, nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco mais com o Câmara Entrevista. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. 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 Retornamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre a atuação do Conselho Municipal de Saúde. Dione, todas as matérias relacionadas à saúde passam pelo conselho? É obrigatório isso? Ou existe um poder discricionário do Executivo que pode decidir essa vai, essa não vai? A gente entende que tudo deve passar pelo Conselho, referente à saúde. Há algumas coisas de mudança de processo de trabalho e tudo mais que às vezes não passa, mas a gente acaba sabendo. É informado por nós, passa a informação por nós. Algumas coisas precisam da nossa aprovação, outras não. Então, a gente pede ao Executivo, a Secretaria de Saúde, que passe para nós isso. Porque a gente entende que a gente também vai dar devolutiva para quem a gente representa. Então, a gente vai passar essa informação para outras pessoas. Mas, a priori, tudo passa pelo Conselho. Todas as demandas, as votações, tudo tem que passar pelo Conselho. Desde a questão orçamentária até a implementação de serviços. Sim. O Conselho realiza uma conferência a cada quatro anos, se não me engano. E outras pré-conferências, né? Quais são os objetivos desses eventos? A gente tem que entender que as conferências acontecem desde a década de 40. Bem antes do Conselho ser criado. Sim, bem antes. Ela teve um outro viés lá, discutir no década de 40, enfim, as questões da época. E aí foi vindo até 86, onde a gente tem a oitava conferência, né? E aí a gente delibera sobre o SUS. E assim vão sendo construídas em quatro em quatro anos as conferências até hoje. Então, a gente chega na 16ª Conferência Nacional, a gente chega na 8ª Conferência Estadual e na 11ª Municipal, né? As pessoas podem se perguntar por que o município fez mais que o Estado, né? É que o município, em alguns momentos, fez conferência a cada dois anos. Por que isso? A gente tem que levantar as pré-conferências para isso. Levantar as demandas da população, dos trabalhadores, enfim. O que está acontecendo que a gente precisa pensar para melhorar, para fortalecer, né? Ou para criar. A partir daí a gente cria propostas, né? Essas propostas vão para a conferência, elas são aprovadas ou não, né? Na conferência. Você coloca isso dentro de um relatório e se entrega ao Executivo, entrega ao Conselho, né? E dizem essas são as demandas de Santa Maria, tanto para o município, tanto para o Estado, tanto quanto para o Brasil inteiro. Essa aprovação ou não dessas propostas, ela vem por maioria de votos? Quem está presente nas pré-conferências vota ou é o Conselho que vota? Tá. As pré-conferências servem para levantar as demandas, né? A gente tem o pessoal que faz a relatoria nesses espaços e vão anotando tudo. Depois a gente transforma em proposta. Elas são votadas na conferência, né? Nos grupos de trabalho, né? Ali que elas são aprovadas ou não, pelas pessoas que participam da conferência. Esse é o espaço. Depois, quando o relatório é pronto, a gente entrega para a gestão, a gente tem uma ferramenta de gestão que se chama Plano Municipal de Saúde, né? Ele tem uma vigência de quatro anos. O nosso, Santa Maria, vai até 2021, esse plano. E aí precisa ser construído outro. Quando esse outro vai ser construído, o Executivo, juntamente com o Conselho, vão olhar para algumas coisas. E uma dessas coisas é o relatório da conferência, né? Porque ali vai estar, de forma mais atualizada, as demandas de Santa Maria para a saúde, né? Esse plano que vai ser construído agora, nesse fim de semana, ele vai ser depois de 2021. É. Algumas coisas no relatório da conferência que não pode esperar até 2021, né? Tem coisas que são mais urgentes, né? A gente vai encaminhar para o Executivo. Há outras que vão entrar, né? Vamos supor, nós temos no plano já atual a ampliação da cobertura da atenção básica em Santa Maria. Já está ali. Porém, no plano atual, está discriminado quais locais e unidades serão construídas. Talvez, neste novo relatório que vai apontar, apareçam outras unidades. Ou unidades que não existiam antes, começaram a existir, que precisam aumentar, qualificar o serviço. Então, vão mudando as prioridades conforme a população, né? Por isso que é importante realizar, primeiramente, o espaço de pré-conferência. Nós realizamos 39... Esse trabalho começou lá em dezembro, né? De pré-conferência foi em dezembro. A gente fez uma no Itararé e a outra no Passo do Verde. A gente esteve em todos os distritos, praticamente, de Santa Maria. Tivemos em mais de 20 unidades de saúde, com a população, coletivos, ONGs, associações e conselhos profissionais. Fizemos pré-conferência nas quatro universidades, as principais de Santa Maria, né? Com quase 400 pessoas nesses espaços. A gente ficou muito feliz que, segunda-feira, a gente teve reunião, né? E fiz a contagem de assinaturas, de todos esses espaços. Foram 1.300 pessoas participando, excluindo já, excluindo a gente, né? Que é da organização. Então, isso mostra o quanto as pessoas falaram sobre, né? Obviamente que tem diferenças entre a população rural, que a demanda dela é outra, da população que mora na zona urbana. A diferença entre bairros também acontece, enfim. As pré-conferências seriam para isso, para levantar as demandas, né? Para a gente apontar na conferência o que a gente vai colocar em votação. E a participação popular, você dá de forma simples. A pessoa, de forma oral, ela pode fazer a sua sugestão? Ou ela precisa elaborar um documento mais formal? Não, não, não. A gente se reúne. A primeira coisa é se reunir. As pessoas precisam estar lá. A gente sempre brinca. Primeiro, vocês falam o que tem que falar. E a gente, da organização, da relatoria da organização, é que vai transformar aquilo que é dito em proposta. Então, assim, ah, eu não consigo, um exemplo, eu não consigo atendimento porque eu trabalho em horário comercial, né? De manhã e de tarde, e a unidade de saúde fecha quando eu chego em casa. Bom, uma proposta, então, ou no terceiro turno para a unidade de saúde, ou uma alternativa. Porque a gente sabe, às vezes, que o trabalhador não consegue duas, três liberações em uma semana para a primeira consulta, exame, retorno. Então, a gente transforma isso na ideia, né? Bom, ele não consegue atendimento. Qual é a sugestão, então? No terceiro turno. E assim a gente vai pensando em cada demanda da população. Existem umas cinco pessoas que estão fazendo essas propostas, né? O caderno está para ser finalizado logo, né? Uns dois dias, acredito eu, antes da conferência. A gente tem que imprimir os cadernos. Serão aproximadamente 200 ou 250 propostas para a saúde de Santa Maria. E a conferência desse ano acontece quando? Acontece nos dias 5 e 6, sexto e sábado. 5 e 6 de abril. Desculpa. De abril. No dia 5, a partir das 17 horas, tá? No Marista Santa Maria, na Floriano ali. Com credenciamento, com abertura solene, com a votação do regimento, do regulamento, desculpa. E a conferência da abertura. A conferência da abertura estarão presentes o presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Fernando. E também um ex-promotor estadual, né? Para discutir a questão da judicialização, o direito à saúde, né? E o Fernando, como presidente do Conselho, vai falar sobre tudo. E a gente tem mais uma pessoa a confirmar ainda, né? Para essa mesa. No sábado de manhã, vai ser na antiga reitoria da Universidade Federal, na frente do Marista. Então, a pessoa, sábado de manhã, já vai direto para a antiga reitoria. Lá vão acontecer os trabalhos de grupo, né? É nesses trabalhos de grupo que vão ser aprovadas ou não as propostas que foram elaboradas nas pré-conferências, né? Não há possibilidade de criar propostas novas e sim retirar, né? Ou aprovar elas. No sábado de tarde, então, a gente retorna para o Marista, para o auditório, para fazer a plenária final. Lá a gente vai votar, porque como eu disse antes, né? É um processo que é municipal, estadual e nacional. Santa Maria tem que eleger 15 propostas para levar a Porto Alegre na conferência estadual, como prioritárias, né? Então, a gente vai fazer essa votação dessas propostas nesse turno, como também a eleição dos delegados. Nós enviamos a Porto Alegre 24 pessoas, respeitando aquela paridade, né? De 50% usuário, ou seja, 12 serão usuários, 6 prestadores gestores e 6 trabalhadores, né? A eleição dos delegados se dá na conferência. Nesse momento da plenária final, né? As pessoas se colocam à disposição, são votadas ou não, né? E assim se faz. E qual é o papel dos delegados na conferência estadual e depois nacional? Quem for eleito para a conferência estadual, indo por Santa Maria, tem que proteger e defender as propostas que a gente vai elencar como prioritárias. Então, o primeiro papel delas é pegar essas 15 propostas que serão eleitas na conferência e defendê-las para elas serem aprovadas. Primeira coisa, né? Aprovadas ou levadas à instância nacional, né? Esse é o principal trabalho. Como tu disse, né? Alguns provavelmente irão à Brasília na conferência nacional porque as votações no âmbito do Estado, elas se dão por regiões. Então, lá em Porto Alegre, quem é da nossa região vai eleger entre nós, enfim. Então, como a gente vai sempre com mais delegados porque nós somos o maior município populacional, né? A gente acaba sempre elegendo alguém. Mas sempre isso. Outra coisa importante é que as pessoas que forem eleitas tanto no Estado, para ir para Porto Alegre ou para Brasília, que elas deem o retorno. Elas representam uma cidade. Então, elas têm que dar o retorno desse espaço para o conselho, para a população, participando das reuniões, vendo como é que foi, quais os movimentos que estão acontecendo no SUS, enfim. É um retorno, né? Eu digo que, por experiência, que eu já fui em conferência estadual nacional, que é um espaço de aprendizado, porém tem muito, muito difícil o diálogo, assim, né? Porque as pessoas, às vezes, querem defender o seu e não pensar no modo coletivo das coisas, né? E já tem data para essas conferências, a estadual e a nacional? A estadual acontece de 24 a 27 de maio, se não estou enganado, e a nacional de 4 a 7 de julho, desculpa, de agosto. Se eu também não estou enganado. De uma forma geral, como é que o conselho avalia a saúde pública no município de Santa Maria? Tem muito a ser feito ainda, há muito, assim. A gente enxerga que há uma defasagem muito grande, assim, de serviços, principalmente em Santa Maria, né? A gente tem menos de 50% de cobertura da detenção básica de Santa Maria, que é aquilo que ela é gestão plena, né? Que é aquilo que ela tem que realmente investir. A gente sabe que isso é um número que está estagnado há anos, né? O conselho sempre vem pontuando essa necessidade porque a gente acredita na prevenção, né? Então, Santa Maria ainda tem muito o que construir no que diz respeito à prevenção, né? E também no que diz respeito à saúde do trabalhador, né? Tem muito a ser feito ainda. A gente está na luta, a gente não vai desistir para fortalecer o SUS. A gente entende que as pessoas que estão na superintendência, nas coordenadorias das políticas, na secretaria, são pessoas qualificadas que estão há anos aí lutando, que são parceiras do conselho. Então, a gente acredita que isso não vai ser resolvido logo, né? Mas que não dá para desistir, né? Porque há muitas... A gente pensa que metade da população não tem uma referência, né? Um território próximo para atendimento, né? É muita gente. A gente está falando de mais de 140 mil pessoas, né? Então, é isso que a gente vai lutar. A situação está caminhando, né? A longo prazo, acredito, para melhorar. Mas a gente tem que lutar diariamente para fortalecer o SUS aqui em Santa Maria. Dentro dessa luta, a cada quatro anos é realizada as conferências, as pré-conferências. E nesse período, qual o outro trabalho que o conselho desempenha? Já tem alguma atividade, outras atividades previstas pós-conferência? A gente, desde o ano passado, enquanto conselho, a gente está descentralizando as reuniões do conselho. Como eu disse, as reuniões acontecem aqui no plenarinho, né? Mas, às vezes, a população não vê, enfim, o horário e tudo mais. Então, a gente já fez, o ano passado, quatro ou cinco reuniões descentralizadas. Esse é o principal. O principal não. O principal é os conselhos locais de saúde. Cada unidade de saúde, ela pode ter seu conselho local, composto por entidades locais. A gente tem exemplos, aqui em Santa Maria, na Maringá, por exemplo, na SF Maringá, o conselho já é atuante há uns dois, três anos, você faz presente em outros espaços e o conselho municipal, ele pode colaborar nisso, né? Da criação desses conselhos locais. Acho que esse é o principal meta, assim, do conselho, é fortalecer esses espaços do território, né? Para a gente não ficar tão distante da realidade. A gente também faz atividade de formação para essas pessoas, outros eventos. Como é que você dá essas atividades? A gente tem uma comissão, como eu tinha dito, de educação permanente. Então, às vezes, ela faz capacitação, seja para o conselheiro local, seja para a comunidade. A gente promove algumas discussões. A gente sempre se agrega a outras discussões, né? Porque a gente sabe que a saúde não é saúde, ela tem os condicionantes, né? De cultura, de lazer, de assistência, enfim. Então, a gente sempre está integrando outros processos. A conferência é a ferramenta principal do controle social, né? É do conselho. Mas o conselho é atuante sempre nas suas comissões, né? Porque, assim, fiscalizando, né? Seja serviço, seja as políticas em si. Dione, muito obrigada pela tua presença aqui na TV Câmara, né? Eu acho que tu trouxe esclarecimentos valiosos para o nosso telespectador sobre a atuação do Conselho Municipal de Saúde. E parabéns pelo teu trabalho desempenhado também. Obrigado, eu agradeço o espaço disponibilizado pela TV Câmara. Já convido todo mundo, então, para estar presente no dia 5, 6 de abril, né? No Marista ou na Antiga Retoria. Participe. A gente está no processo que as pessoas têm que participar das atividades, né? Tem que se integrar. Por mais que seja uma discussão muito distante, vão, né? E das reuniões do conselho também, né? É para fazer uma reclamação, é para chamar dúvida ou para informar. estejam presentes. Certo, muito obrigada. E a você, obrigada pela sua audiência e até um próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho